E aí amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtarez, você está no canal G Tecnologia E hoje nós vamos fazer a unboxing desses dois produtos que a Gearbest me mandou E nós vamos ver o que tem aqui dentro Eu já dei uma abrida aqui nesses produtos para ver se estava tudo certinho, se estava tudo funcionando Para antes de fazer esse vídeo, vamos fazer um unboxing bem rápido aqui Para mostrar esses dois produtos que nós recebemos da Gearbest E caso o produto seja interessante, nós vamos fazer um unboxing mais detalhado do produto Mostrando bem mesmo, certinho como ele funciona Isso aqui é mais só para mostrar o que veio E antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou do sorteio do Gamepad Nós finalmente chegamos a 5 mil inscritos aqui no canal E quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, terá sorteio de dois produtos Um sorteio aí quando a gente chegar a 10 mil inscritos Porém, nesse mês aqui de março, nós vamos fazer um outro sorteio de um outro produto Que eu estou fazendo a parceria aí com os amigos meus de outros canais Um amigo meu de uma loja E nós teremos produtos maravilhosos para dar para vocês aqui neste canal Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora Ative as notificações para saber quando tiver novos sorteios Vamos lá, abrir primeiro esse produto aqui Deixa eu deixar esse aqui do lado de cá Vamos ver o que ele é Esse aqui é uma câmera Action Can da FuriB É uma câmera bem baratinha aí Que é no mesmo modelo aí de GoPro, né Vamos tirar ela da caixa aqui E aqui vocês podem ver como que ela é Essa câmera, ela é bem parecida aí com a GoPro Porém, ela é bem mais barata É uma qualidade dela também não é tão boa Mas ela promete filmar em HD e a 1080p Isso E ela aqui tem Pelo que mostra resistência à água, né Por causa da capinha dela Vários tipos de resistência essa câmera E agora vamos falar sobre esse outro produto aqui E esse realmente é um produto muito bom Muito bonito Que chegou aqui para a gente Que é um fone de ouvido Bluetooth O Bloodio 3ª geração O T3 Nós vamos fazer o unboxing dele aqui agora Vamos só abrir aqui Para mostrar como que ele vem aqui dentro, né Ó Ele sai assim E aqui Vem ele embaladinho Parece muito bom Muito bonito Muito resistente E esses foram os dois produtos Que a Gearbest mandou para a gente Que é essa câmera Essa câmera Da Action A Action Camera da FruityV E o Bloodio 3ª geração Nós vamos estar sorteando outro produto Nesse mês de março E em breve nós vamos lançar o vídeo do sorteio E se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva Porque já já vai estar saindo o review Desses dois produtos aqui para vocês Vamos falar se eles realmente são bons Então é isso aí Se você gostou do vídeo você já sabe Já deixa o seu joinha Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva aqui agora E ativa as notificações Porque toda segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo aqui no canal E nós vamos estar lançando o review em breve Desses produtos Então é isso Tenha juízo Até o próximo vídeo Abraços Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend